O que está no caso da estudante Valéria, que foi encontrada morta aí de forma brutal e a sociedade vem cobrando muito dos blogs, informação de como anda esse inquérito. No momento, como é que está a apuração desse inquérito? Bem, desde o dia que a gente tomou conhecimento da prática desse delito, a delegacia parou todas as investigações e estamos dando basicamente toda a atenção só nesse inquérito. A delegacia de defraudações, a primeira delegacia de polícia civil e a delegacia de homicídios, basicamente, está só no encarço desse inquérito. É evidente que é muita informação que a gente tem que averiguar, porque chega informação de todos os lados, especulações também para verificar se são informações verdadeiras ou não. Então, a gente tem que ver triagem das informações e depois verificar se as informações são autênticas e legítimas e descartadas ou então utilizadas na investigação. É evidente que existem três chefes de investigação desempenhados, chefe de investigação primeira, chefe de investigação de defraudações, chefe de investigação de homicídios, nove policiais envolvidos, dois delegados, eu e o delegado aqui da primeira de defraudações, o delegado, a doutora Rafael Arraes, da homicídios, empenhados nesse caso. A gente não pode dar muitos detalhes dessas informações, porque está correndo sobre segredos de justiça, justamente porque no início, como estava muito aberto a investigação, então estava tendo muita boato, muita especulação e estava até atrapalhando. Inclusive, foi criado até fakes de perfis em redes sociais, de policiais, que inclusive miram também, dizendo que estavam passando informações, mas na verdade eram tudo fakes. Então, o pessoal começou a passar informações erradas, porque estava tumultuando a investigação. Nesse sentido, a gente acabou pedindo segredo de justiça, para poder evitar tumultuar, e as investigações escorreram mais regularmente. Então, a gente tem que informar que as investigações estão sendo dadas na mesa, estamos aprovando todas as situações, tínhamos inicialmente hipóteses de crime passional, mas já temos outro hipóteses também de latrocínio comum. Então, ou seja, as duas hipóteses estão premiando juntas, para no final a gente dar o desilízo à questão. É evidente que, com pouca quantidade de policiais e recursos humanos que temos, mas a gente está dando toda a atenção disponível que nós tivemos, para poder realmente chegar para o posão de sequência policial. Doutor, é possível chegar à autoria desse crime? Sim, é possível chegar à autoria desse crime. Já estamos trabalhando diuturnamente, de manhã em tarde, de noite, estamos trabalhando de final de semana. O ITEP está nos ajudando muito com as perícias, conseguimos alguns materiais no ITEP de Natal para poder fazer as perícias. A questão é que foi um crime que foi praticado em um local muito erro, não temos muitos testemunhos sobre o fato. O local é um local que não tem muitas câmeras do local para identificar quem está ali. Então, ou seja, tudo que está sendo, tudo que foi colhido em investigação, a gente está tentando fazer esse inquérito. A dificuldade mais era só o local, porque o local muito erro, e a ausência de outros elementos de convicção para chegar. Mas as investigações estão bastante acirradas, está tudo em vapor. E aí Obrigado.